O liquidificador batia, pois, quando é no liquidificador eu não faço na peneira, que bate tudo. Quer que eu ponha mais um pouco? Por muito não, por menos para poder dar para limpar mesmo no cabalinho. Estão tirando foto, é. Te mando vocês fazendo um busada. Mas é interessante, vem para cá. Vem para cá Rogério. Vou mandar para Rogério, para Rogério colocar no Youtube dele. Agora eu vi o seu Manoel sentadinho, só na expectativa de dar um busadaldo. Aí ó, só esperando a um busada, né seu Manoel? Esperamos mesmo. Se essa um busada sai hoje, vai sair gostosa, né seu Manoel? É, vamos ver. Mas parece que vai, não vai seu Manoel? De leite de cabra, hein? Leite de cabra é melhor. Você nem sabe, você está perto, hein. Eu ponho aqui. Eu também gosto. Um negócio de leite de cabra. Um busada com leite de cabra. É bom. Leite de cabra é o melhor que tem. Melhor do que aquele de caixinha. É, né? Boa. É sem química nenhuma. Tem alguém aí? Tem alguém aí? É, não é saudável. É. Tem que ficar assim. Tem que guardar esse vídeo da tia Elza fazendo um busada de leite de cabra. Nós temos que pegar o contato dela, Aldo, para a gente ficar ligando para ela. Olha, tá até de gravada. Olha o chão da gatinha. Olha o chão da gatinha. Olha o chão da gatinha. Gaúcha. Do Rio Grande do Sul. É. Espera aí, Aldo, Aldo. Vamos pegar o contato dela, Aldo, para nós conversarmos com ele. Aham. E ver se vão na minha casa também. Aham. Quando tiver um carro. Vê se isso aí é melhor. Não, vamos ficar sempre dando para a senhora. E na minha casa. Vamos ficar ligando um vídeo chamada para ficar vendo a carinha da senhora assim. Quando cês tiver carro, aí cês vão lá. Vai pôr mais leite. Deixa eu pôr. É pouco. É pouco. Não vai afinar que nem a de... Tá vendo aí? Afinar que nem a de um. Eu não sei quem vai beber pirão. Não. Não é questão do pirão. Mas fina igual aquela lá que tava parecendo caldo de cana. Bota ele para comer com... A conchinha. Oi, Dona Levinha. Ela fez um essa semana aí que tava parecendo caldo de cana. Hein, Dona Levinha. Ainda não acha quem faz ainda exigente. É, tá vendo? Diga aí. Dona Levinha. Pega a carteira da senhora e pede pela assinada da carteira da senhora. Pega a carteira. Passa aí. E o cuscuz, Alguém? E o cuscuz com o gulzado? Porra, bom. Hoje não vai ter. Tem cuscuz. Esse vídeo aqui, tia, vai para o Brasil e para o mundo, viu? É. Vai para o Youtube, canal do Rogério. Canal do Rogério. É. Tem. Já viu? Já viu o canal do Rogério? Hã? O Rogério tem um canal. Tem. Tem um canal no Youtube. Só que não tem internet. Muito conhecido. Ah. Só que tá com os tempos que eu não vejo. Não, D. Manoel. Tá. Antes eu via sempre, sempre eu via sair em cima dele. Não, você tem que entrar no Youtube lá e colocar o nome do canal para poder assistir os vídeos. Porque aí aparece no Kawai, mas é alguns que ele tem lá no Kawai, é poucos. Sim, mas é poucos os vídeos dele. Tem mais é no Youtube. Ensine, Aldaí, o meu vídeo, como entrar no canal do Rogério, Aldo. Ensine aí. Mais um. Oi, D. Oi, D.